Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos fazer hoje um geladinho gourmet de graviola, muito gostoso, tá bom? Para você variar seu cardápio aí. Vamos precisar de 1 litro de leite integral, 1 colher rasa de liga neutra, 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite de 200 ml, 200 gramas, 3 colheres de sopa de leite em pó da marca da sua preferência e um suquinho de 25 gramas sabor graviola. Então vamos começar a fazer a nossa receitinha. Nós vamos preparar essa receita em uma jarra, não vamos utilizar liquidificador. Vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro da jarra. E aí Amém. Então agora com o fuê vamos misturar todos esses ingredientes até ficar uma mistura homogênea, até dissolver tudo e ficar um líquido totalmente homogêneo. Se você quiser bater no liquidificador pode ficar à vontade, só que se bater no liquidificador vai criar espumas e a espuma você precisa retirar, não pode colocar espuma dentro do saquinho, senão o seu saquinho fica cheio de ar. Então aqui já está tudo bem misturado, todos os ingredientes já estão bem dissolvidos, está um líquido bem cremoso, eu vou começar a encher os saquinhos agora, vou usar o saquinho número 5, a medida dele é 5 por 24 e vou colocar 120 ml em cada saquinho. Agora vou começar a encher aqui os saquinhos. Pessoal, no final vou ver quantos render e vou passar para vocês o valor total que saiu para mim, o valor de custo de cada geladinho. Só lembrando que o valor que eu passo aqui para vocês é de acordo... Nossa, esse saquinho está feio, olha isso. Vou pegar outro. Então, como eu ia dizendo, o valor que eu passo aqui para vocês de custo de cada geladinho é de acordo com os preços que eu pago nos ingredientes aqui na minha região, tá bom? Esse valor, ele pode alterar de acordo com cada localidade, tanto para mais como para menos. Às vezes você pode pagar mais barato do que o que eu paguei nos ingredientes, ou você pode pagar mais caro também. Cada região tem um valor, né, dos ingredientes. O preço que eu pago aqui é o preço que eu paguei. O preço que eu falo para vocês de custo é de acordo com o que eu paguei. Então, eu vou encher todos aqui e volto mostrando quantos renderam. Então, pessoal, estão aqui prontinhos os geladinhos gourmet sabor graviola. Ficaram super cremosos, uma delícia. Renderam 13 geladinhos, tá? E o preço que saiu de custo de cada geladinho foi de R$0,75. Preço de acordo com o que eu paguei nos ingredientes aqui na minha região. Então, vocês precisam ver aí quanto vocês vão pagar e fazer o cálculo de quantos renderam e quanto saiu para vocês, tá bom? Aqui, para mim, o custo final foi de R$0,75 cada geladinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa sugestão. Se gostou, deixe aí o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Obrigada a todos que acompanham. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe as vendas de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!